Fala família! E aí, tudo bem com vocês? Gente, a gente vem na casa dos amigos aqui Depois a gente edita, tá? Vou falando aqui porque Ah, mas isso aqui apareceu, tal, não sei o que Mas faz mágica Aqui na casa dos amigos, gente, a gente não ia jantar Mas eles ofereceram e a gente não vai recusar, sabe, né, gente? Porque só fome carne nos amigos Cara a boca A gente não é de recusar as coisas Então a gente vai jantar na casa aqui dos nossos amigos Certo? E vou mostrar pra vocês qual que vai ser a janta de hoje especial Por favor, antes não se esquece de se inscrever no nosso canal Se não for inscrito Certo? E venha fazer parte da nossa família É isso, hein? Aí? Chique, hein? Famos chique hoje, a gente vai comer carne aqui, gente Fala aí, amor É, porque só na casa dos outros eles comer carne Chuchu, não fala isso não Nós é fitness, nós comemos frango em casa Porque fitness só come frango A Marcela já vai, ó, mão na massa Já tá aí, ó A Marcela tá... O pô, a bacacana é isso, é o seguinte Você não quer falar nada? Você tá aqui, a rapatia Rapatia é o nicho melhorou Tá vendo? No vídeo acendido que tava doido, ventinho, né? Mas olha só, tá muito bom Rapatia, muito obrigado por ter participado do vídeo E aqui, ó Coro na assadeira aqui, num negócio Na assadeira Não, não, não Fiquei na chapa Coro na chapa aí, gente Isso aí, ó Isso aí, gente Aí, ó Chique Como que chama isso aqui, Alessandra? Okonomiyagi 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 Miagi? É Parece uma cara com dois olhos de ovo, aí, ó Que isso, hein, gente? Niquinique já tá comendo ali A rapatia tá com a Marcela ali, ó Estão comendo também Aqui, ó Eu vou comer aqui na varanda Você vai comer lá na varanda também, rapatia? Eu também Então vai lá comer na varanda Ô, gente Ó o chiado da chapa aí, ó Que isso, hein? Aí, ó E vamos comer essa comida japonesa aí, ó Com essa carne, hein? A gente tá falando assim Ah, mas o que vocês fazem no Japão de final de semana? Vocês vão na casa dos amigos? Vocês não comem? Não, mas hoje nós vim aqui Na casa da Alessandra e do Takawa E eles estão lá preparando lá, ó Certo? Então nós tá aqui Gente, vocês vão aparecer No vídeo, tá? Não tem problema, não? Não tem problema Então depois eu vou editar Vou mostrar pra vocês A Marcela tá aqui também A Marcela tá falando assim Ah, tio, mas eu vou aparecer no vídeo também Você vai aparecer, minha filha, no vídeo também Manda pros seus parentes lá do Brasil Lá pra todo mundo ver E o que que é esse bichinho aí? E o bichinho do que? Do Pokémon? É do Pokémon É do Pokémon, gente Agora eu quero ver Ela falou que tem que virar isso aqui, gente Não Não vai ver se tá boa Na chapa mesmo Vamos ver se vai virar Bem, vocês acham que vai dar certo? Se não der certo Ela falou assim Vai editar Não, não vai mostrar Ó, aí, ó Que isso, hein? Ó Aqui vai ficar bom os trens, hein? E as crianças estão aí E aí, Marcela? Tudo bem? 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 O que que vocês estão vendo aí, ó? Ah, muito legal Não sei o que que é, mas tudo bem O que é isso? Ó, filha Tudo bem? Nick? Nada bem Você tá bem? Nada bem Ah, e o bichinho tá bem? Não Não, não tá bem, não? Mas ele vai ficar bem Gente, o nosso nóis tá na preparação final aqui, ó Olha lá, ó Aí falou que vai o molho por cima aí Por mim, eu comi desse jeito mesmo Vou colocar o molho aqui, né? O jeito mesmo Tá bom Tá colocando o café, você sabe Hã? Que isso, hein? Chique no hurt, mim Que isso Vai o molho, vai o molho Aí Hein? Que isso Ó, aí Rapaz Gente, tem a formiga lá na minha comida Come a formiga, então Ó, tem a comida lá na minha comida Come a formiga, então Agora vai o toque final, ó Olha lá, ó É aquele negócio que eu mostrei no vídeo, gente Que começa a contorcer Olha lá, esse bichinho Vamos lá Que isso, hein? Rapaz, eu tô filmando aqui, gente Mas eu tô louco pra comer isso aí, hein Vamos lá, vai no outro lá, ó Olha lá Ele não tá vivo? Ele não tá vivo? Eu sei Ele torna viva Ele pega viva quando coloca lá Vai soltar esse periquito aqui, ó Solta o periquito pra voar aí, deixa eu ver O negócio falou que voa Deixa eu ver, solta aí o... Essa coruja Essa coruja Cadê? Vai voar? Ele vai voar Ai, Nick, vai voar agora, Nick Vai voar agora, Nick Cadê? Mãe, o que que é isso aqui, gente? Falou que voa Mãe, eu já não sei O que que é, filho? É filho Falhou Falhou, Marcela Falhou Ele falha mesmo Mãe Ele não pode, ele tá estressado Não pode ficar fazendo muito aula Não grita Ele tem que ficar silêncio Vamos ver se vai voar agora Ele não quer, gente Não quer Não quer O que que foi, filho? Tá falando que vai voar Ele vai voar? Agora vai? Agora vai Não, 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 não Não, não, não Não, não Não, não, não Não, não Não, não A corujinha sai voando O Nicholas até derrapa Ele patina no lugar, o Nicholas Você quer todo mundo ficar quieto Todo mundo ficar quieto Todo mundo se afasta É, agora todo mundo se afasta Vai voar, vai voar agora Só tem voo que eu não vou mais alto Mas lá Agora, vamos ver que agora Ó, tem um esqueminha Tem um esqueminha pra voar Vai, Marcela Olha o medo dos dois, ó Vai voar agora, filho? Vai? Vai voar lá Será que vai voar? Será que vai? Vai voar Vai voar, Niki Vai lá Vai voar É um negócio pra voar Vai lá Gente, eu não sei porque Tá todo mundo com vergonha De aparecer aqui Tá todo mundo se escondendo A Alessandra O Takao já tá aqui De braços usados E já até sei que tá conformado Né? Então a gente tá aqui Fala, Niki O que que você quer, filho? Não, você não vai ver Não, não vai pegar o pau Que o papai tá filmando agora, gente Então eu falei pra ele Vocês vão aparecer no vídeo Tudo bem? Não, tudo bem, Rony Ah, mas você vai aparecer Não, é mentira É, Niki Então já sai Já sai mandando Sai mandando um abraço Lá pra Paranavaí Lá no Paraná Fala com os vizinhos Onde estão? Ajuda aí, Léjão Tá calma Ajuda aí Quem que tá lá Um bom abraço Curte Compartilha os vídeos Pessoal todo indo para o Paraná, gente Vamos curtir aí, gente Não vai falar nada Não Ai, eu tenho vergonha Chegando em casa, gente Hoje é quase meia-noite Demo muita risada Hoje Comemos muito lá Comida boa da Alessandra, gente E chegamos aqui agora As crianças tá capotadas já Pra você ter noção Espero que vocês tenham gostado Essa aqui é uma noite gostosa Que a gente sai com os amigos Também tem no Japão, gente Só no Brasil que a gente sai Pra comer na casa dos outros não Aqui no Japão também tem Compartilha com todos os seus amigos Esse vídeo E até o próximo vídeo Bye-bye-mata-nei Tchau 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 Tchau